Lula e os seus ditadores camaradas. Aqui no Nordeste nós temos um ditado para esse tipo de relação entre o suposto presidente brasileiro e os elementos ditatoriais da América Latina e do mundo. Quando você muito se abaixa, o fundo aparece. Nesse final de semana repercutiu bastante na mídia o tratamento de deboche dispensado pelo ditador venezuelano Nicolas Maduro a um jornalista da Globo News, do sistema Globo de televisão, que é parceiro, que é camarada de Lula, que faz as vezes e vozes de Lula na grande imprensa do Brasil. O ditador Nicolas Maduro, ao ser questionado sobre os resultados do encontro recente com líderes da América Latina e com Lula também, respondeu debochativamente, fazendo versinhos, ridicularizando o papel da imprensa brasileira. Não é a primeira vez que isso acontece, minha gente, mas eu vou mostrar para vocês agora o vídeo que foi produzido pelo Terra Brasil Notícias, com as edições mostrando essa deplorável forma de tratamento do ditador venezuelano a um jornalista brasileiro. Claro que um jornalista que realiza o seu trabalho para tentar agradar Lula. Houve repúdio por parte dos seus colegas no estúdio, mas não mais que isso. Esse repúdio apenas formal, apenas para dizer que disse, que repudiou, apenas, olha, eu realmente repudiei, mas que na prática não tem efeito nenhum. Veja aí as imagens e tire suas conclusões. Vamos lá para o Ricardo Abreu, que está em São Vicente e Granadinas, acompanhando a saída do Maduro, que tinha encontro com Lula. Vamos ouvi-lo. Presidente, o que se disse na reunião com o presidente Lula? Muito bom. Fortalecer a cooperação. Encontro empresários. Avançar a inversão. Sobre as eleições? E venceremos. Bom, perguntei agora sobre as eleições, ele disse que avançaremos e venceremos. É só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Porque num país livre, em que imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa, não estaria fazendo esse sotaquezinho, não estaria respondendo seriamente as questões. E quando ia começar a eleição, ele via ali ditador no 11, tem medo de imprensa. Porque no país dele não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. Então, o retrato que o Ricardo traz do ditador é justamente a essência dele, de alguém que não consegue falar com a imprensa. E deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul. Porque ele estava um párea. Inclusive na esquerda sul-americana. Na verdade, Nicolás Maduro e Lula trataram sobre eleições na Venezuela. Eleições parciais. Eleições completamente unilaterais. Em que Maduro será basicamente o candidato único. A candidata mais forte da oposição está presa por determinação do governo venezuelano. Sem crime algum, por determinação dessa ditadura de Maduro. Outros candidatos que poderiam, de certo modo, desafiar a perspectiva de reeleição, indefinidamente de Maduro, também estão sendo acusados e presos. De modo que, quando ele fala, avançaremos e venceremos, ele tem razão. A ditadura venezuelana não permite oposição. Assim como em alguns outros países que se dizem democráticos, mas que também avançam na mesma direção. Bom, eu vou citar aqui o exemplo do nosso país, do Brasil, onde a democracia brasileira hoje não é mais que uma piada aos olhos do mundo. Bom, mas quando eu disse que não é a primeira vez que Nicolás Maduro agride um jornalista brasileiro, eu quero relembrar aqui o episódio com Délis Ortiz, no começo de 2023, justamente quando o Lula inicia a reabilitação desse ditador sanguinário, desse párea venezuelano aos olhos da América Latina e do mundo. Quando a jornalista Délis Ortiz, o jornal nacional da Rede Globo, de televisão, novamente a Rede Globo, e eu não sei por que a emissora insiste em permanecer apoiando amigo de ditadores, porque agora a Globo diz que o Lula é amigo de ditadores. As imagens, através de um recorte que eu fiz, você acompanha agora. Depois da reunião no Itamaraty, agentes de segurança do presidente venezuelano e a serviço do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência Brasileira, agrediram jornalistas. A confusão começou durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação de profissionais da imprensa. No Empurra Empurra, um deles deu um soco no peito da repórter Délis Ortiz. No tumulto, não foi possível registrar imagens do momento da agressão. Essas imagens são de logo depois. Outros jornalistas também foram agredidos. Agrediu a repórter aqui! Que isso? Que isso? Isso agrediu a repórter aqui! O autor da agressão contra Délis Ortiz, segundo testemunhas, é este agente. Délis Ortiz foi levada para uma sala do Itamaraty, onde recebeu atendimento médico e está bem. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores lamentou a agressão a profissionais de imprensa e afirmou que tomará providências para apurar responsabilidades. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou nota em que se solidariza com a jornalista Délis Ortiz e repudia toda e qualquer agressão contra jornalistas. A nota afirma que todas as medidas possíveis serão tomadas para que esse episódio jamais se repita. A Globo repudia o ato de violência contra os jornalistas, se solidariza e aguarda as providências a serem tomadas para a punição dos responsáveis. Os ditadores serão sempre assim, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo da história humana. E o Brasil caminha exatamente nessa direção. Bom, vocês viram aí a Renata Vasconcelos dizendo que a Rede Globo iria acompanhar os desdobramentos da investigação para saber que tipo de punição teria sido aplicada ao agressor comprovado. Foi filmado, ele depois se recusou a responder questionamentos dos repórteres presentes. Enfim, alguém sabe me dizer se a Globo realmente acompanhou? Alguém sabe me dizer no que deu a agressão contra a jornalista Délis Ortiz e outros jornalistas ali presentes no dia 30 de maio de 2023? Ou ficou apenas nas famosas notas de repúdio, que na prática não significam absolutamente nada? Diga nos comentários. Diga nos comentários.